Corações feridos. Mesmo depois do acidente, Eduardo continua obcecado. Calma, calma, Eduardo, calma. Eu preciso ir atrás da Amanda. Ir atrás da Amanda o quê, Eduardo? Dante desvenda o mistério. Isto aqui é a prova de que Amanda é inocente. Essa aí é a namorada do seu Rodrigo? É, Janaína, parece que sim. É hora de esclarecer a dúvida. Rodinho. Corações feridos. Nesta segunda, oito e meia da noite no SBT.